o pessoal vocês já viram tanto fiote de sapo assim na vida dos seis olhada pessoal é sapo demais em rapaz quantos mil sapo não deve ter aí vocês já viram algum trem desse aí se já viu deixa aí nos comentários que eu nunca tinha visto não eu pensei que era peixe perguntei ali para o rapaz ali falou não é sapo foi que é sapo sapi nessa pequeno é demais jesus lindo né isso aqui se põe tudo eles vão se criar aqui descer para baixo ali sentido descer o rio gavião ali e aí vão descer para baixo e cada um vai procurar seu canto aí pá sua moradia aí em algum canto aí é sapo demais pessoal olha pessoal tá gostando dos vídeos os vídeos simples aqui do interior compartilha com os amigos aí deixa seu comentário comentário eu posso estar vendo quem é você lá no seu canal se inscrevendo dando aquele joinha ajudando fortalecer bastante forte abraço para vocês e até o próximo vídeo